Joga ele na minha horta, oh, oh, oh Dou coleta nessas notas Uh, 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 uh Na onda do alê Uh, uh, uh Essa coisa bater Uh, uh, uh Com essa mistura faço a vibe bater Uh, uh, uh Vai com calma, copa o TMD Uh, uh, uh Olha como ela desfila Magem da vila Calça da vila Uh, a cara na mira Meu bolso é uma mira Refreio de laranja é tão bom Ela cresce na lina E eu faço neblina Eu faço nevada no verão Filhas e filhas Minas notas são minhas Tô tendo que esconder no colchão Uh, uh, uh Curtiu a vibe do caslo Chegou na minha casa com uma garrafa azul Uh, eu tava ali, calmo, meu lance, ó, Red Bull Uh, uh Vim da zona norte pra tirar onda no sul Liguei os amigos que faz D Uh, uh, uh Acho que ela quer dar pra mim Uh, uh, uh Ela achou que eu não percebi Uh, uh, uh Acho que vamos embora daqui Uh, uh Tem dois anos que... Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau